Sempre no meu coração Perto ou longe estarás E ao cantar esta canção Sei que jamais me esquecerás Sempre no meu coração Na alegria e na dor Lembrarei com emoção Que um dia tive o teu amor Sempre no meu coração Meu grande amor O teu nome guardarei E na minha solidão Em minhas preces Rezarei E se nunca mais voltares Pra ter fim os meus pesares Guardarei teu fundo então Sempre no meu coração E na minha solidão E na minha solidão Sempre no meu coração O teu nome guardarei E na minha solidão Em minhas preces Rezarei E na minha solidão E se nunca mais voltares Pra ter fim os meus pesares Guardarei teu fundo então Sempre no meu coração Amém.